O que é isso? Verdade! Eu lhe imploro! Verdade! 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 Você derrotou o Olaf, com uma vitória justa. Tem mais alguém por aí com quem eu possa lutar? Você já derrotou todo mundo que poderia ser derrotado em Skelly. Com isso, você vira o campeão das ilhas. Orgulhe-se, meu chapa. Já estou de olho em você faz tempo. Que potencial? Será que dá pra parar com esses socos amadores de Caipira? Lute como um profissional, pode ser? Não sei se entendi o que você quer dizer. Estou procurando alguém que seja bom o suficiente para destronar o campeão dos campeões. No momento, o título pertence a um certo homem de Skelly. Acho que só você será capaz de derrotá-lo. Pergunte a si mesmo. Será que sou o homem suficiente para velejar até Skelly? E desafiar o campeão dos campeões?